Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Estamos chegando por aqui na sua TV Norte Rondônia com mais um Povo na TV hoje, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Bom dia, meu casca de bala! Que hoje em dia começou a animar, Donírio! De preto e vermelho, porque ontem foi uma noite ícone. Ah, começa assim o programa já, ó. Foi muito bom ontem a noite, não foi, Diego Maia? Gente, saudações flamenguistas pra vocês, bom dia! E tô animada hoje, sabe por quê? Eu vou falar pra vocês, porque eu tô mais animada ainda. Diego Maia fez questão de assistir Corinthians e Flamengo ontem na casa de quem? De Ellen Paiva. My House. E aí, lá, né, com todos os amigos, o corinthiano, o bicho bagunceiro, que grita, são os corinthianos, viu? Pelo amor de Deus! Flamengo é tudo quietinho. Ficar gritando tanto. Flamengo são tudo quietinho. A gente é mais comportado. Tá bom. Somos bem mais comportados. Ontem, pelo menos lá em casa, eu tenho provas. No meu Instagram, as provas estão lá, que eu sou mais comportada. Somos mais comportados. Israel, comigo aqui na Câmara 1, festa aqui na Câmara 1 comigo. Vem aqui na Câmara 1. Qual que vai ser a coisa dele hoje? Você já ouviu aquele ditado? Quem ri por último, ri melhor. Meu amor, João falando, bate embora a carniça. A gente tem que comemorar o dia, o dia, entendeu? O momento, agora. Lembrando que tá no segundo jogo, né? O futuro não tem certeza. Arena, só foi 1x0. Ah, mas se ganhar ou se perder. Lá em São Paulo, a coisa muda, né? Eu tenho que comemorar hoje. Meu amor. Vocês vão olhar. A sorte de vocês foi só aquele goleiro que ainda é, ainda tava bom o Hugo, viu? O Hugo salvou o Corinthians ontem. Mas foi só ele também, porque foi o jogador de vocês. E sendo justo, o Flamengo poderia ter ganhado o Corinthians de 2, de 3, porque o Flamengo jogou muito mais. É um resultado que deixa tudo em aberto ainda. É, é isso aí. Bom, bom dia, sejam todos muito bem-vindos nesta quinta Flamenguista, que tá todo mundo muito animado, muito contente. Você me aguarde, você tentou ser, e aqui o seu Flamengo ganha. Se o Flamengo perder, você se prepara. Esse estúdio vai tá todo de preto e branco aqui, tá? Esse estúdio vai tá todo de preto e branco. Só porque eu falei que eu ia trazer, conseguir a bandeira do Flamengo bem grande, queria trazer uma bem grande, não deu? Aí agora ele quer, já não tá... Já tava pensando, já tava falando, já não dá. Só que eu deixo terminar primeiro, pra depois eu comemorar. Eu não comemoro antes, sabe? Tá, bom. Depois eu comemorei, ganhou, eu comemorei. Sabe de merda, inocente? Né? Ganhou? Tô até vestida de preto e vermelho, ó. Ganhou, tá na hora de comemorar. Flamengo! Eu falei pra tu vestir de preto e vermelho que eu não quis, né? Vai ver só. Bom dia, Pimenta Bueno! Bom dia, Rolim de Moura! Bom dia, Cacual! Bom dia, Jaru! Bom dia, Jiparaná! Bom dia... Tu pulou! Pulei! Quando eu falei Cacual, era pra você ir pra Jiparaná. Ah, é verdade. E aí depois vem Ouro Preto, Jaru, Jaru, Ariquemes, Cander de Amarim e Porto Velho! É isso. Bom dia a todos vocês que nos acompanham também pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esta quinta-feira. Gente, quinta-feira, hoje é 3 de setembro, dia mundial do dentista, meu parceiro. E tem também que hoje, graças a Deus, é o último dia de veiculação de propaganda eleitoral nas rádios e também nas televisões. Graças a Deus! Um aleluia! Quinta-feira maravilhosa com essa notícia que a partir de amanhã a gente não vai ter mais programa eleitoral. E vamos falar, minha gente, sobre a situação lá da rua Humaitá, o asfalto da rua Humaitá. Tudo isso e muito mais, minha gente, a partir de agora... No Povo na TV... Que está no ar! Flamengo! É lindo, né, essa entrada do Flamengo? É bonito? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não é bonito, Diego? Flamengo sempre. Eu não acho. Eu não acho. Tomara que você case com uma flamenguista doente. Tomara. Eu vou achar é pouco. E eu vou te falar uma coisa pra você. Eu não tenho sorte na minha vida de encontrar uma namorada que torce pelo mesmo time. É porque não tem, né? Quase não tem. Como que não tem? É a segunda maior torcida do Brasil. Pois é, porque a primeira é do Flamengo. Então você tem mais chances de conseguir a do Flamengo. Só existe duas torcidas, na verdade, do Brasil. Uma que torce pro Corinthians e outra que torce contra. Se acha, né, gente? Ai, deixa o bichinho perder e tá querendo dar um de doido aqui. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Vamos começar com muita informação? Vamos. 9, 6, 10, 10, 50.